Você me deu um gelo tão grande Fugio dos meus problemas, cuido dos meus esquemas Mas vou garantir que eu tô cabejada Cinco semanas não falo contigo, garoto, não dá Meu coração foi embora sozinho sem me avisar Sempre imagino nossos destinos sabendo no ar Sempre imagino o seu sorriso que tira meu ar No meu paraíso tem você aqui No meu paraíso você vai sorrir No meu paraíso você não me larga No paraíso tu volta pra casa Com isso eu não consigo Você é tudo que eu preciso Pra mim você é meu paraíso Meu paraíso, meu paraíso Por que você me deu um gelo tão grande que já faz um tempo que eu tô congelado Totalmente ignorante, não quero você mais aqui do meu lado Sempre subo na cena Fugio dos meus problemas, cuido dos meus esquemas Mas vou garantir que eu tô cabejada Cinco semanas não falo contigo, garota, não dá Meu coração foi embora sozinho sem me avisar Ah, 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 ah Sempre imagino o nosso destino sabendo não Ah, 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 ah Sempre imagino o seu sorriso que tira meu ar Ah, 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 ah Para com isso eu não consigo Você é tudo que eu preciso Pra mim você é meu paraíso Pra mim você é meu paraíso Meu paraíso, meu paraíso Para com isso eu não consigo Eu não consigo Você é tudo que eu preciso Pra mim você é meu paraíso Meu paraíso, meu paraíso, meu paraíso Eu não consigo Uma sequência Eu não consigo